O assunto agora é apicultura e que tal conhecer uma estação apícola e seu funcionamento? Fomos até uma unidade de pesquisa da Epagre em Caçador ver como inúmeros dados de uma colmeia são gerados, analisados e enviados à plataforma ApisOnline. Tipo de mel que está sendo produzido, peso e umidade das colmeias, monitoramento de doenças, além da previsão do tempo e do clima voltados para a atividade. É tudo isso daí à disposição dos apicultores de forma online e gratuita. Você sabia que a Epagre faz o monitoramento de temperatura, peso e umidade das colmeias em tempo real? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Olá a todos, eu sou o André Cezerino, pesquisador da Epagre, estação experimental de caçador. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui a nossa estação meteorológica voltada para levantamento de dados em apicultura. Então essa é uma estação meteorológica adaptada, uma estação meteorológica que tem sensores dentro e embaixo de colmeias que coletam o peso das colmeias, coletam a temperatura interna e também a umidade interna das colmeias em tempo real. Esses dados são transmitidos para um banco de dados e são disponibilizados pela internet com acesso gratuito na plataforma ApisOnline, que é uma plataforma que é mantida pela Epagre e que disponibiliza esses dados em diversas outras regiões do estado também. Com esses dados a gente consegue correlacionar as variáveis de temperatura, umidade, crescimento dos enxames com a flutuação dos principais doenças das abelhas. Então a gente pode trazer manejos mais adequados para as colônias sabendo como é que funcionam as temperaturas externas, internas e o peso das colônias em cada época do ano. Então é importante lembrar que o ApisOnline é uma plataforma de acesso gratuito e a cada uma hora ela é atualizada com os dados das diversas estações espalhadas pelo estado. Então qualquer pessoa interessada, qualquer apicultor, até fruticultor interessado em avaliar colmeias para polinização então saber onde é que estão as colmeias mais pesadas e mais populosas para alugar para fazer a polinização dos seus pomares é possível fazer essa consulta e é gratuito, é um site que está hospedado na Epagre então você digita lá ApisOnline, faz a busca e tem uma série de outras informações além dos dados de monitoramento, são dados de apicultura. Então a questão de associações, cadastros de apicultores, materiais, publicações diversas que a Epagre publica sobre apicultura estão disponíveis nessa plataforma. Então a parte do monitoramento é uma das partes desse grande projeto do ApisOnline. Este foi o Você Sabia de hoje, falando sobre monitoramento das colmeias em tempo real. Nos vemos na próxima! Música Olha, para navegar no portal ApisOnline e descobrir todas as funcionalidades do sistema acesse cirã.epagre.sc.gov.br barra apicultura Música